Eu tenho muita dificuldade de aplicar batom com cores mais escuras e intensas Eu não consigo ficar dentro da minha própria boca Eu borro tudo, fica tudo errado, tudo cagado Então eu vou ensinar pra vocês duas formas diferentes que eu faço A primeira é com lápis de boca e a segunda é com um pincel de boca Por incrível que pareça, eu tenho aqui apenas três lápis de boca E eu faço contorno de absolutamente todas as cores de batom com eles Inclusive cores mais fantasiosas Porque o que eu faço? Eu puxo a cor do batom com o lápis de boca Pra me ajudar a fazer o contorno O que é um lápis? Um lápis não, um pincel de boca É isso aqui, tá vendo? Ele é um pincel que tem as cerdas juntinhas e achatadinhas E ele é mais durinho Então a primeira coisa, eu vou pegar aqui o lápis Eu vou trocar o nome de lápis e pincel ao longo de todo esse vídeo Porque eu sou assim Então primeiro eu vou pegar aqui o lápis de boca E vou contornar o meu lábio Agora eu vou passar o batom aqui dentro Então eu tô passando dentro do contorno que eu fiz Ainda assim, ficou meio cagado Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o lápis de novo Que não é a mesma cor do batom E aí eu vou vir puxando o batom pro contorno da boca E arrumando Com o pincel a lógica é a mesma Então primeiro eu pego o pincel E aí eu passo ele aqui no batom E aí eu venho com o pincel e primeiro faço o contorno Aí venho e preencho com o batom Aí eu venho de novo com o pincel e arrumo Olha aqui, ó Que ficou cagadinho Olha lá, pronto As duas formas chegam no mesmo fim E dão certo iguais